De longe também se ama. O Malatias arranjou mais dois trouxas aí, rapaz. O mundo tá cheio. Shhh, fala lá. Quem tem seu amor distante Que gosto que pode ter Quanto mais o tempo passa Mas tem vontade de viver Eu moro aqui tão longe Longe do meu bem querer A saudade me maltrada A distância vai sofrer Se eu pudesse voar Onde eu ia voltar Nos braços do meu amor Com quem eu vou me casar Depois de nós dois cansados Ninguém vai nos separar Nós vamos viver feliz Até a morte não se vai E quando chega a tarde Que vejo anoitecer As vezes choro sozinho Recordo tudo de você A noite vou na cabela Fazer a minha oração Mentira, Deus quer e ouça E faça a nossa união Dan, Deus quer e o outro A noite vim E as vezes choro